Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o mundo no passado. Lembrando pra você que este vídeo aqui é inteiramente especulativo e pode ser que não represente a realidade. Porém, era como os japoneses que tiveram conhecimento sobre Salomão e sobre os seus livros proibidos relataram sobre a sua realidade. Então, enquanto nós temos filmes hollywoodianos que estão presentes em nossas vidas, que eu vou até citar alguns aqui, os japoneses fazem desenhos animados, que são chamados de animes. E eu queria trazer um desenho animado pra vocês que tem referências de Salomão, referências da extinção da raça humana, que foi o período da era pré-diluviana. De alguma maneira, de forma inexplicável, alguém lá no Japão criou um anime que tem Lilith, Salomão, Inferno, Pangeia, Domo e todo tipo de coisa que você pode imaginar com referências bíblicas. Então, hoje nós vamos comentar sobre isso, tá? Eu queria, antes de iniciar o vídeo, falar pra vocês o seguinte. Existem três filmes. São filmes de terror. Não são filmes pra você assistir no escuro, tá? Chamado Cloverfield, o Monstro, Rua Cloverfield e Paradoxo de Cloverfield, tá? Porém, eu recomendo que você assista Cloverfield, monstro, tá? Por que que eu recomendo que você assista? Porque você vai ver a atuação dos giburins, que são prescritos na Bíblia pelo profeta Isaías, entre outras passagens bíblicas também. É dito que Deus soltou os teus giburins, tá? Novamente, eu me coloco aqui, tá? A descredibilizar esse Deus que soltou os giburins, mas sim a passagem que Lúcifer se passa por Deus na Bíblia. Tem muita passagem sobre isso. Então, simplesmente, acontece o seguinte, tá? Os giburins foram soltos e a humanidade não poderia mais sobreviver na superfície da Terra. A humanidade foi extinto. A versão na Bíblia que se fala sobre isso é Gênesis 6. Ah, porque os anjos, filhos de Deus, enamoraram das mulheres e deram origem às gigantes. Aí, logo depois, Deus fala, por causa da maldade do ser humano, o meu espírito não contenderá com ele por mais do que 120 anos. E logo depois, Noé constrói uma arca. Então, simplesmente, a Bíblia encurta a história. Mas logo quando os anjos caídos de Deus começaram o processo de hibridização na Terra, deu-se origem a gigantes colossos. Muitos acham que os gigantes tinham formatos humanos. Formatos, ah, um ser humano gigante. Não, nem todos os gigantes tinham formatos humanos. Nem todos. Então, simplesmente, esses colossos, esses gigantes que eram fabricados através do processo de hibridização dos anjos são conhecidos em todas as raças como monstros. Como, simplesmente, os giburins. Que não necessariamente são filhos de Deus, mas é uma raça que aterroriza a raça humana. E devido a eles, a raça humana chegou a um certo ponto que foi praticamente extinta, tendo que acontecer o Reset Mundial. Onde o nível de oxigênio abaixou. Pra quê? Pra que esses monstros, que tinham mais do que 60 metros... Mais do que 60 metros, não. Mais do que 6 metros de altura não conseguissem sobreviver. Então, com o ar rarefeito, o processo de gigantismo não podia mais ser efetuado. Então, eles morriam com falta de oxigênio. Então, começou todo esse processo. Deus embaralhou os idiomas, separou-se os continentes de Pangeia, o ar ficou rarefeito, e esses seres começaram a ser caçados. Então, Deus, ele basicamente, ele conseguiu, apesar da Terra estar praticamente perdida, ele conseguiu dar mais uma oportunidade pros seres humanos, através de Noé. Então, Cloverfield mostra, esses seres que eram reais, esses seres, eles mostram que eles estavam azucrinando a Terra. Aí, nesse filme Cloverfield, inclusive o paradoxo de Cloverfield, vai relatar que os seres humanos usaram um acelerador de partícula pra produzir energia, mas que acabaram por fazer uma abertura de portal, possibilitando os monstros virem pra cá. Eu já falei sobre isso aqui, nos meus vídeos pra trás, que esse pessoal de seita secreta tem a cabeça, tem um parafuso a menos. Eu mostrei um cara aqui, que eu não vou dizer o nome, que é um cara do alto escalão da bruxaria. O cara simplesmente escreveu o seguinte, que ele recebeu informação de anjos, que se ele abrisse um portal pra Abaddon, ele se tornaria um deus. Então, eu não sei como que esses colas caem nessa história, de que abrindo um portal pro mundo, pro universo mais sombrio que tem, trazendo esses monstros pra cá, ele se tornaria um deus. Então, simplesmente, é a cabeça desses ocultistas. É o que eu sempre tô dizendo aqui. Então, esse filme relata esse tipo de universo, Cloverfield. Mas é um filme de terror. Mas é basicamente os que o Guiburins faziam no passado. E são seres, assim, colossais, maiores, seres gigantes, do tamanho, assim, de prédios. E não tem tecnologia, hoje nem teve no passado, pra acatar esses monstros. A não ser as tecnologias plasmáticas dos domínios de Deus. Nem os anjos caídos conseguiam dar conta desses monstros aí. Então, tem referência sobre isso, tá? Que eu falo pra vocês aí. Bom, falado disso, você entende, eu quero que você entenda até esse exato momento, que os Guiburins, num certo momento da Bíblia, eram reais. A Bíblia tem registro sobre eles, sobre monstros, que praticamente erradicaram a raça humana. E a família de Noé teve que ser protegida para construir a Arca de Noé. Então, simplesmente, quando você pega os livros apócrifos, os evangelhos apócrifos, a família de Noé foi protegida devido a esses monstros. Se é verdade ou não, eu não sei, deixo aqui uma incógnita. Então, até aqui, eu quero que você entenda isso. O Guiburin existia no passado e praticamente erradicou a raça humana. Ok? Ok? Fato, Gênesis, Nefilins, Filhos de Anjos Caídos. Tá? Falando disso, nós temos outra referência aqui, que é um filme chamado A Tumba do Pararatururu Diabo, que mostra que, no deserto do Saara, o exército americano encontrou um certo tipo de cristal que estava aprisionando os Nefilins, os anjos caídos, e que essa era a única e verdadeira guerra que existia entre os seres humanos. E aí, nesse negócio aqui, mostra esses seres, fala que esses seres aqui são perversos, ok? São seres perversos e que, simplesmente, essa é a única guerra, tá? Então, mostra-se nesse filme aí, chamado A Tumba do Tarará, né? Beleza. Então, existem referências sobre isso. Bom, até aqui você entendeu, né, que esses seres, eles já foram encontrados no passado, tem referência sobre isso. Por exemplo, o Almirante Burns, quando ele esteve na Antártida, relatou ter encontrado seres distintos que mexeram com a cabeça dele, porque ele chegou no exército americano e falou assim, ó, esses seres ali bombardeiam, né? A gente tem um registro, o Diário de Bó do Almirante Burns, que fala que são seres iluminados, de grande tecnologia, seres maravilhosos, que ajudam a raça humana. Mas os registros militares mostram que todos os americanos, assim, a pauta do congresso da Casa Branca era, como é que nós vamos bombardear? É com mil bombas atômicas naquele lugar? E aí teve aquele caso de ufologia, onde as naves voadoras apareceram em cima da Casa Branca na década de 50. Então, simplesmente, aí eles não conseguiram mais bombardear aquele local. Então, simplesmente, esses seres existiam e parece que, de certo modo, algum deles ainda exista, né? Aí nós temos o quê? Esse anime aqui, que eu deixei o nome no Telegram, que fala sobre as cidades voadoras, tá? Ah, mas o que é importante falar neste anime e não sei o quê? É o que eu falo. Os japoneses, eles não ficam criando filmes hollywoodianos, eles criam desenho animado, é a cultura do Japão, tá? Então, esse anime aqui retrata sobre a civilização humana, que vive lá em cima, mas tem anime também, né, dos mesmos criadores, que tem a civilização humana que vive lá embaixo, no subsolo. Então, o que acontece? Esse anime descreve que a raça humana foi erradicada da superfície e que eles passaram a habitar nos céus. parece loucura, mas existe um ponto, quando você pega a Terra, existe um ponto gravitacional que está acima, chamado entre o flip ring e o shock ring, que é dito, tá? Tinha uma faixa de 80 km de altura, 80 mil metros de altura, a gravidade, ela não surge efeito, nem para baixo, nem para cima, porque a gravidade que puxa fica mais fraca e se torna nula e a sucção do universo, né, ela também se torna nula. Então, existe uma pequena faixa de alguns quilômetros que as coisas ficam flutuando. Nessa faixa, curiosamente, também existe oxigênio. Por isso que esses, como em Avatar, como nesse anime aqui, esses tipos de cidades voadoras não têm aparelhos tecnológicos que ficam mantendo elas sobrevoando. Elas parecem estar flutuando numa certa faixa. Ok? Então, isso que é se é explicado aqui. Bom, o que é curioso e eu preciso dizer aqui para vocês, tá, sobre esse anime? Esse anime fala sobre a aliança dos seres humanos com os reptilianos, tá? Óbvio que isso aqui tem registros antigos, né, que é, por exemplo, a história de Kuka. No Brasil inteiro tem história de Kuka, um certo tipo de réptio em formato humano que tentava sequestrar as crianças. Essa história era contada para que as crianças não chegassem perto de florestas. O pessoal fala, ah, isso é mentira, assista Cidade Invisível, a São Jorge e o Dragão, registro histórico da Igreja Católica Apostólica Romana, onde São Jorge abateu um dragão, abateu um certo tipo de reptiliano. Registros históricos. Então aquilo que pra você é ficção, pra muitos é realidade. Então ele teve um certo tipo de aliança com esse povo aí. Só que a coisa começa a esquentar quando a gente percebe uma coisa. Dentro desse anime o cara começa a explicar sobre o domo dentro do anime e fala sobre a tecnologia dos cristais. Dentro do anime, tá, sobre o domo e a tecnologia dos cristais. Fala que existe orbes de luz, né, que simplesmente ficam na superfície da terra. Não sei se você conhece os orbes de luz. Eles são descritos para a Igreja Católica como hóstias. E hóstias para a Igreja Católica é um certo tipo de hierarquia de anjos. Não necessariamente anjos do bem, pode ser anjos do mal. Então hóstias são os orbes de luz e eles retratam que esses orbes de luz ficam na superfície da terra e estavam azucrinando a raça humana, tá, junto com os guiburins, né. Outra coisa que é importante eu falar aqui, peixes voando entre estrelas. Neste anime, olha que coisa mais louca que esses japoneses aprontaram aqui. Um segundo, um segundo, tá, por exemplo, nesse vídeo, vê minha mão aqui, vê minha mão aqui, tá, olha pro tempo desse vídeo, olha pro tempo desse vídeo. Tá vendo isso aqui, ó, eu fiz em um segundo. mas, como é que funciona isso aqui? A tecnologia disso aqui é o seguinte, em um segundo, são 27 fotos que fazem com que você veja essas 27 fotos ou 30 fotos que passam tão rápido aqui, você nem percebe que é foto. Então é assim que é constituída a tecnologia de vídeos, tá. dentro desse anime, tá, em um frame, um desses 27, um desses 27, que não dá nem pra contar, eles colocam mensagens subliminárias o tempo todo. No meio desse anime, pisca uma luz vermelha, tu não sabe de onde que vê essa luz vermelha, aí você tem que pegar o anime, colocar na velocidade lenta e ficar pausando frame a frame, tentando acertar o frame. E quando você acerta o frame, aparece uma mensagem que começa aqui, ó, peixes voando entre as estrelas. Faz algum sentido pra você, alguém escrever um anime falando sobre peixes que voam com as estrelas? Faz algum sentido ou você acha que foi um delírio de um... Ah, foi um delírio, o cara tava usando uma ervia muito louca, aí de repente ele foi lá, vou falar sobre peixes voando nas estrelas, deve cantar como bonito. Na verdade, peixes voando com as estrelas é uma referência pra quem estuda o mundo perdido no passado sobre um acontecimento histórico, que é isso aqui, ó. Eu coloquei lá no meu Insta, tá? A chuva de animais, isso aqui aconteceu, é um fato científico, documentado. A chuva de animais é um fenômeno lendário, relativamente raro, que sucedeu em algumas cidades ao longo da história. os animais que costumavam cair do céu eram peixes e sapos, peixes na altura das estrelas, peixes caindo do céu, os caras sem entender, tem quadro sobre esses registros, tá? Peixes e sapos, tá? E por vezes pássaros. Em certas ocasiões os animais sobreviviam à queda, principalmente os peixes. Em muitos casos, no entanto, os animais morriam congelados e caíam completamente encerrados em bloco de gelo. Então teve um registro histórico, não só um, vários, de animais caindo do céu. Geralmente esses animais estavam caindo ou com vida ou em blocos de gelo do céu. Aí você imagina, eu moro a mil e tantos metros, dois mil metros do mar, por exemplo. Como é que pode cair peixe do céu e peixes congelados? Não faz o menor sentido. Então, no passado, eles atribuíram isso a um milagre, a um milagre, tá? Isso aqui foi, já foi registrado nas igrejas católica apostólica romana, tá? E também no Império Romano. E aí, de repente, sem mais nem menos, os caras escrevem assim, peixes voando entre as estrelas. Com referências ao quê? Ao evento que em cima do domo tem uma biodiversidade animal, peixes. Isso é o que o anime fala. Ah, você tá exagerando, você tá exagerando, tá? Então, por que que no anime eles colocam o domo e a tecnologia baseada em cristais? Então, são muitas referências nesse anime retratando as civilizações perdidas, tá? Eu queria tratar isso aqui pra vocês. Nós estamos só devagando, é um conhecimento que eu quero repassar pra vocês, tá? E eles falam o tempo todo sobre essas cidades voadoras, mas essas cidades elas não têm tecnologia pra erguer elas aos céus. Elas simplesmente estão sobrevoando numa faixa que não tem gravidade nem sucção pra cima. Elas estão sobrevoando e aonde tem oxigênio, tá? Então, essas cidades estão voando sem qualquer aparelho que manda elas pra cima. Durante anime, eles explicam como eles colocaram essas cidades sobrevoando em cima. eles falam o seguinte, que foi, eles obtiveram um certo tipo de mineral, um certo tipo de metal, totalmente denso e escuro, que criava um campo magnético que repudiava pra cima. Não me pergunte, eu não sou cientista, não consigo nem entender que tecnologia que é essa, mas uma montanha de metal já foi descrevida pelo livro, pelos mapas de Urbano Monte, como no centro da terra, por isso que a bússola sempre manda pro norte, existe uma montanha de metal, que o metal tem uma atração magnética muito pesada e me parece que eles usaram esse metal pra erguer as coisas pra cima. Então o tempo todo esse anime tá usando referências antigas sobre civilizações perdidas, sobre Pangeia, sobre a Bíblia. Vamos lá, pra gente poder continuar. Eu já cheguei a falar que há alguns anos atrás, importante eu falar isso aqui, que houve uma batalha no céu. Quando o Nimrod ele criou a Torre de Babel, as pessoas associam a Torre de Babel a uma torre que você vai subindo, 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 que tenta chegar aos céus. Essa é a referência da Torre de Babel. Porém, nós temos registros antigos de pessoas que falavam o seguinte, olha, quando você subia na Torre de Babel e você olhava pra baixo, você via as montanhas como pasto. Pra você poder enxergar as montanhas de mil metros de altura, dois mil metros de altura como pasto, você precisa estar numa altura equivalente a doze mil pés. Dez mil pés pra se exato. Então, você tem que estar numa altura, pra quem já voou de avião sabe bem disso, quando você está numa altura de dez mil pés, você vê as montanhas como pasto. Agora, existe algum composto hoje, algum material, algum composto químico hoje que permite uma construção de um prédio de dez mil pés de altura? Existe algum composto hoje? Existe algum registro antigo, histórico antigo de um monumento que até hoje ninguém consegue entender que tem dez mil pés de altura? Ou simplesmente não existe esses monumentos de dez mil pés de altura? Então, como é que os caras viam as montanhas como pasto? Porque a torre de Babel era uma nave. Se não era uma nave, era uma torre que estava em cima de um certo tipo de rocha flutuante. E aqui no anime não é bem o que eu vou te explicar aqui. Mas, quando o Nihold tentou afrontar os céus que ele queria sair da terra, quando ele estava se preparando pra batalha, ele foi surpreendido com um anjo que cortou a cidade ao meio. Por isso que a torre de Babel as referências são sempre um monumento que foi danificado. E aí, simplesmente, eles cortaram ao meio, isso aqui é um tipo de arma plasmática, que cortou exatamente no meio e essa montanha veio a cair. Uma parte dela caiu pra algum canto desconhecido e uma outra parte, ao que tudo parece, foi lá pra Antártida. É o que eu acredito, não posso nem comprovar isso. e foram surpreendidos, tá? Então, são referências que fazem apologia a isso aqui, tá? Então, você começa a falar assim, pô, peraí, os caras estão colocando referências bíblicas, referências antigas em animes? Pois é, é exatamente isso que eu tô falando pra vocês aqui. E ao que tudo se parece aqui, eles vão falando o tempo todo sobre a Terra, por exemplo, os polos norte, sul, leste e oeste, sobre o sol e sobre a bórbada, né? Então, eles vão falando, e a água? E, claro, pangeia, tá? Então, eles vão falando sobre isso, fazendo referências sobre isso. Ah, Humberto, mas o anime necessariamente não se fala sobre isso. O anime é um anime de romance japonês. Não me pergunte, não assisto, não sei nem do que se trata esse romance. Porém, as referências são referências exáticas e assimétricas à bíblia, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Eles mostram um registro, tá? Olha pra você ver, tá? O anime inteiro, que não é tão grande, eles mostram uma única vez que eles foram pra superfície. Que eles queriam coletar alguns registros, alguns aterfatos antigos. Então, eles foram lá pra superfície, eles pousaram uma nave na superfície pra poder fazer a coletagem. Isso aqui são resquícios antigos de civilização, tá? Aí eles pousaram na superfície pra poder fazer, pra poder coletar esses objetos, tá? Quando eles pousaram lá, eles acabaram encontrando isso aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês aqui, tá? Aí eles mostram as cidades em ruínas, que não sobrou nada, né? Quando eles pousaram na superfície, o que que aconteceu? Eles simplesmente, ó, foram pra uma caverna subterrânea, ok? E dentro dessa caverna subterrânea, deixa eu pegar a imagem aqui, eles encontraram um certo tipo de cristal com um ser lá dentro, desse tipo de cristal. Então, eles acabaram encontrando esse certo tipo de ser, é, no anime fala que é uma mulher, mas quando você vê as imagens, frame a frame, você vê que é um monstro que tá aqui dentro, tá? E é essa referência aqui, os caras estão no deserto, no deserto, vão pra uma caverna e acabam encontrando esse tipo de cristal com monstro aqui, é exatamente a mesma referência desse filme aqui, ó, exatamente a mesma referência desse filme aqui. Esse filme foi baseado num registro que vazou de alguém. Tenho certeza que alguém vazou esse registro aqui. Que não era pra ninguém saber disso, aí vazou esse registro, eles foram lá e fizeram um filme pra abafar o caso. Tá entendendo? Por exemplo, você digita Lilith, por exemplo, no Google, aí sempre apareceu um desenho animado, uma coisa, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Pucca é o nome de um demônio que azucrinou a humanidade inteira no passado. Pra poder ocultar os dados de Pucca, eles fizeram um desenho animado. Então eles sempre vão tentando encobrir as coisas. Então parece que alguém vazou esses dados, alguém não era pra ter vazado, sobre os caras estarem no deserto, encontraram uma caverna e encontraram esses seres aqui que estavam presos. Então simplesmente virou filme. E depois alguém usou a mesma referência no anime. Aí eu falo, será que é tanta coincidência? Tanta coincidência? O tempo todo no filme, o tempo todo eles mostram os cristais e as tecnologias dos cristais no domo. O tempo todo eles estão mostrando essa tecnologia funcionando. O tempo todo domo, domo, a exploração que eles fizeram. E o curioso fato em alguns frames a troca a troca dos céus de azul pra vermelho. Será que realmente são coincidências? É isso que eu trago pra vocês. Então os caras vão tentando mostrar. E no final desse anime eles falam sobre o que? Há muito tempo atrás um jardim com uma árvore no meio. Referências ao jardim do E. Então assim, o tempo todo. Então eles tiveram esse tipo de conhecimento. E o que é importante eu falar aqui pra vocês? Pra você poder entender. Eles vão mostrando aqui nesse anime a tecnologia Sail Punk. Eu vou explicar sobre isso. Tecnologia de cristais. Os cristais que fazem com que esses continentes essas cidades inteiras estejam flutuando. Eu já falei pra vocês que existe uma tecnologia chamada Gravitron que o cristal ele emite uma certa frequência e as coisas começam a flutuar. Acontece uma anulação da gravidade. E essa tecnologia não é hoje permitida ao ser humano. Hoje a gente consegue levitar uma caneta alguma coisa mas os caras fazem isso aí com continentes. continentes não com cidades. Então eles vão mostrando nesse anime sobre esses registros e de repente o que? Uma arma plasmática do céu. Isso aqui é uma explosão. Então eu mostro uma arma plasmática do céu e nessa arma plasmática é a maneira que eles vão tentando destruir as coisas. Neste anime fala que essa arma plasmática foi responsável pelas crateras na lua dentro desse anime. fala que essa arma plasmática de alguma maneira não me pergunte eu não estava vivenciando nessa época tinha alguma coisa na lua que eles usaram essas armas e fizeram crateras na lua. Não me pergunte porque esses caras que escreveram isso aqui ou eles são muito loucos ou eles tiveram conhecimento proibido. Então eles vão falando sobre isso que as crateras na lua foram isso inclusive eles mostram as crateras na terra também. Aí eles vão contando um registro está vendo esses seres aqui? É os mesmos seres os guiburins que estão presentes no filme Cloverfield são exatamente os mesmos seres presentes aqui nesse anime guiburins exatamente igual. E aí eles falam o seguinte deixa eu pegar aqui pra você ver eles falam o seguinte dias depois de as bestas surgirem duas ilhas desapareceram do mapa então assim depois que esses seres desapareceram duas ilhas desapareceram do mapa com mais uma semana desapareceram cinco países e quatro ilhas e dois oceanos e na semana seguinte os mapas eram todos irrelevantes então está dizendo que quando esses seres foram soltos nem os mapas eles conseguiram aproveitar estavam destruindo tudo tudo virou uma bagunça na terra os continentes foram erradicados eles vão falando sobre isso tá dentro desse anime e claro né frame a frame aparece quem Lilith aí o pessoal fala isso aqui não tem nada a ver com Lilith como é que eu sei que é Lilith vou te explicar o porquê porque essa mulher de cabelo vermelho que realmente é a referência de Lilith no passado cabelo vermelho que hoje virou movimento feminista ela tinha é sabido pelo menos até onde eu sei que ela tinha cabelo vermelho mas não posso comprovar e aí essa menina é a tal de Lilia né e quando tu pega esse desenho todas as referências profundas desse desenho estão em latim todas as referências antigas estão em latins com com certos sigilos aqui então por exemplo essa tal de Lilia era referência a Lilith tá aí eles vão falando no anime como que a humanidade foi extinguida o acordo que eles tinham com certos tipos de seres a convivência que eles tinham no espaço e vão falando 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 tá a tecnologia saiu punk que eu vou explicar agora então assim é um anime curioso tá a troca dos céus do azul pro laranja tá então assim tem essas referências o pessoal fala que é brincadeira né tem um anime chamado Dr. Stone também que é uma outra perspectiva onde a humanidade foi extinta também tá mas é o que eu falo são tantas coincidências nesses animes tantas coincidências que você entende que não é porque não foi feito à toa e o mais importante disso é isso aqui eles falam sobre espíritos errantes lembra bem dessa palavra espíritos errantes tá não são seres humanos são espíritos de anjos caídos tá aí você vai entender o que eu tô te falando aqui espíritos de anjos caídos eles falam sobre isso aqui ó necromancia quem foi o cara que escreveu sobre imortalidade Salomão tá teve outras pessoas teve mas quem escreveu sobre imortalidade foi Salomão e o livro de imortalidade de Salomão é chamado necromancia tá que você pega um objeto morto e tenta dar a vida a ele aí só que acontece isso foi usado na Babilônia antiga o ser humano o espírito do ser humano ia embora morria o corpo ficava sendo deteriorado eles faziam um ritual e colocava um espírito lá dentro não necessariamente era o mesmo espírito porque o espírito humano quando morre ele vai pro céu ele já é julgado ou vai pro céu ou vai pro inferno o julgamento já acontece naquele momento então eles pegam o espírito de algum neflin de alguns desses seres que não são cabíveis ao céu que estão vagando na terra chamado por Cristo de maus espíritos eles fazem um ritual e colocam esse espírito dentro daquele corpo é chamado necromancia é tão terrível esse ensinamento eu nunca peguei pra estudar eu só ouvi falar sobre isso é tão terrível que todo mundo que estudou esse livro foi parar em manicômio todo mundo que falou assim vou estudar esse livro por exemplo tem aquele filme chamado Frank Stein mas assim todo mundo que pegou pra estudar esse livro começou a surtar então eles faziam esses rituais pra colocar demônios dentro do corpo humano como o casulo por isso que eles falam de reencarnação não é o ser humano é pegar o espírito de um demônio e colocar no corpo só que ocorre a deterioração do corpo o corpo não consegue viver por muito tempo então assim é um nível de perversidade absurda é um trem maldoso assim absurdo tá pra você poder entender e claro os espíritos errantes são os filhos dos espíritos concebidos pelos anjos caídos o espírito de Deus quando você morre segundo Jesus Cristo você naquele exatamente o que você morre você é julgado ou você vai pro céu ou você vai pro inferno esse é o verdadeiro julgamento de Cristo Jesus tá e aí acontece basicamente o seguinte se você estiver no inferno vai haver um momento que você vai ser tirado do inferno pro grande dia do julgamento que vai estar lá milhares e milhões de pessoas tá só que acontece o seguinte esses espíritos aqui são espíritos de nefinins não são filhos de Deus espírito que não é feito por Deus são puramente maus e aí eles vão lá e colocam esses espíritos dentro desses corpos e falam exatamente o ensinamento de Salomão necromancia então assim é tanta referência que você fala meu, esses caras não fizeram isso aqui à toa não fizeram isso aqui à toa então basicamente é isso eu coloquei essas imagens referências que eles fizeram aqui pra você poder entender mas tem muito mais tem muito mais eles vão falando sobre os monstros os chamados deuses que saíram da dimensão de Abaddon inclusive eu não sei se eu coloquei isso aqui esses monstros eles começam a aparecer pra reticar raça humana tem abertura de portais aqui não sei se eu cheguei a colocar abertura de portais mas eles mostram abertura de portais que esses seres estavam atravessando portais e muito mais falam sobre inclusive falam sobre os peixes que ficavam em cima do domo então assim eles tiveram informação privilegiada as hostes bom, beleza mostrado esse aqui pra vocês sobre as civilizações esse anime eu coloquei o nome desse anime lá no Telegram o que é importante falar aqui pra você esse anime o filme Cloverfield a Tuma do Diabo tudo faz referência a mesma coisa esses monstros aí o pessoal fala assim não sabe de uma coisa Humberto sabe de uma coisa qual que é o pensamento desses caras que são nova era qual que é o pensamento desses caras de seita qual que é o pensamento deles agora eu mostrei pra você todos os fatos eu peguei as cartas joguei na mesa e te mostrei todos os fatos que esses caras tem de informação qual que é o pensamento desses caras eles estão acreditando que vai acontecer um grande cataclismo cíclico que vai erradicar a terra mas eles os satanistas serão poupados porque eles tem bilhões de dinheiro eles fizeram acordo com anjos e que eles vão ficar escondidos em bunkers então é isso que eles estão pensando ah porque a extinção da raça humana e não sei o que e nós vamos sobreviver aí eles vão eles vão criando leis pra escravizar a raça humana eles vão simplesmente tornando a vida insuportável para os seres humanos e eles vão se preparando pro fim dos tempos eles acham que vai acontecer um reset e que depois eles vão sair pra superfície e que vão poder viver livre leve e solto né só que eu vou contar uma coisa pequeno detalhe pra vocês ninguém que tentou sobreviver aos últimos resets está aí contando história ninguém ninguém conseguiu sobreviver a essa porcaria então o que acontece é basicamente o seguinte o ser humano ele é extinto e através desse reset o Deus cria o ser humano em pleno amor morre convicção o ser humano começa a fazer acordo com o anjo caído o ser humano se inclina pro mal começa a escravizar a raça humana acontece o período das trevas Deus vai lá dizima tudo e faz com que tudo se recomece aí vem o diabo tenta destruir Deus vai lá e dizima tudo Cristo Jesus mesmo disse tá o próximo agora é fogo Deus mesmo disse o próximo não é água mais é fogo inclusive esses caras eles até desenham isso aqui eles falam assim luz na palma da mão por que? porque eles colocam a bóbada na terra olha só que coisa louca eles colocam os continentes de Pangeia sendo separados caindo do domo aqui água em abundância e plasma inclusive essa menina até fala balde de água sem fundo por que? é uma referência que caia tanta água lá do 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 polo norte que eles não sabiam nem como é quando que ia parar e começava a imundação inundação água e plasma e a terra virou um inferno só que o próximo agora é fogo meu amigo é fogo os satanistas a todo momento eles querem riquezas como ouro pra poder terem a imortabilidade você com ouro você consegue prolongar a sua vida e eles constroem bancas pra eles pra eles sobreviverem só que o papel do cristão o papel deixa eu só tirar aqui o papel do cristão não é ficar tentando poupar a carne o nosso papel como cristão é aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e que nós temos uma oportunidade de reconcílio com Deus estamos próximos ao amor de Deus divino então enquanto esses caras se preparam pro fim dos tempos nós devemos preparar a nossa mente pro amor de Jesus Cristo nós temos que capacitar a nossa mente a enfrentar os problemas do mundo em Jesus Cristo é extremamente importante que você entenda isso porque não adianta tentar poupar a carne a carne morre se Deus quiser ele tira o seu espírito da carne sobre qualquer circunstância você já ouviu falar sobre a morte da pessoa sobre causas naturais tipo assim a pessoa está dormindo e ela nem percebe que morreu a pessoa não tem nenhum tipo de doença ela dormiu e não acordou mais se Deus quiser ele tira a vida da pessoa simples assim simples assim então não é nosso dever querer poupar a carne mas sim o nosso dever querer encontrar a salvação em Cristo é tão simples ser salvo por Cristo o evangelho de Cristo se prega em menos de meia hora o amor de Cristo se prega em menos de meia hora agora o ser humano claro gosta de paganismo infelizmente se eu não trouxer esses conteúdos esotéricos aqui ninguém assiste então eu quero só pra você que está assistindo que a salvação vem por Cristo não tente poupar a sua carne nesse mundo não tente é impossível os registros que se mostraram os guiburins é impossível a última aniquilação da raça humana segundo as recomendadas assim que nós temos detalhada que foi a família de Noé sobreviveram oito pessoas oito uma unidade com centenas de bilhões de pessoas mas saber quantos seres humanos que tinham sobreviveram oito então você tem que encontrar o amor de Deus na sua vida tá é isso que eu queria falar pra vocês vou continuar falando de esoterismo aqui infelizmente as pessoas dão ouvido pra isso mas é o amor de Cristo é quem salva é o amor de Cristo é quem salva o dia que você encontrar o amor de Cristo na sua vida você vai entender o que eu tô te falando então esses são os registros que nós temos aqui tá sobre Cloverfield aí eu já mostrei pra vocês então tem as imagens eles vão fazendo referências a isso aí esses monstros colossais que azucrinavam a terra e saindo claro de dimensões monstros assim horripilantes inclusive trolls depois eu explico sobre o que é isso aqui e claro quem assistiu o filme estranho Thomas sabe bem o que é isso deixa eu só pausar aqui pra eu não perder esse arquivo porque eu conheço o negócio mas basicamente é o seguinte pra gente poder falar aqui com convicção basicamente é o seguinte a humanidade a humanidade sempre está procurando sobreviver através do esoterismo quando você olha só a questão mais difícil pro ser humano é a morte ninguém sabe de fato o que acontece após a morte ninguém sabe ah eu vou morrer pra onde que eu vou ninguém sabe sobre isso é uma questão de crença afinal ninguém lá voltou pra poder contar como é que era não é correto de menos Jesus esse foi o único que morreu e ressuscitou em carne não foi aqueles que ressuscitaram em espírito então foi o único que morreu ressuscitou em carne e ainda disse aquele que morreu por mim e meu nome quando morrer não morre mas passa da morte pra vida você percebe que o mundo é mau ele morreu e ressuscitou sendo o próprio Deus então não é pra você as pessoas tem medo da morte porque é desconhecido elas procuram livros proibidos como necromancia pra prolongar a vida deixa eu só pausar aqui esse vídeo e já volto as pessoas procuram livros antigos como necromancia para prolongar a vida por exemplo os ensinamentos de Salomão são livros antigos para prolongar a vida então acontece basicamente o seguinte as pessoas tem tanto medo da morte que elas constroem bunker as pessoas fazem estoque esses pagãos de órgãos que são que tem compatibilidade com o corpo humano eles armazenam ouro todo tipo de coisa pra prolongar a vida só que essas pessoas não entendem não entendem que nós estamos presos nessa dimensão pesada a terra é um lugar mau não é pra ser o paraíso aqui na terra nós temos uma escolha aceitar o evangelho de Jesus ou tentar persistir na carne como todo satanista que nunca morre de causa natural faz então que é a recomendação que eu falo pra vocês você tem que começar a estudar o amor de Cristo eu vou ser bem honesto pra vocês como eu nunca fui eu odeio falar sobre esoterismo aqui pra vocês eu odeio ter que vir e pegar essas imagens puramente pagãs e colocar aqui num canal como se fosse a minha assinatura quando eu quando eu pego por exemplo aqueles livros tipo pangeia que eu boto aqueles olhos que tudo vê deixa eu pegar aqui pra vocês verem só pra vocês terem uma ideia é um saco deixa eu pegar aqui editáveis vou pegar aqui pangeia só pra vocês verem eu odeio fazer isso aqui botar o olho que tudo vê odeio é uma energia horrível que você absorve pra si mesmo só que o povo em 2021 o povo tá tão esotérico mas tão esotérico que as pessoas não querem mais aceitar Jesus eu fiz um podcast falando sobre o amor de Jesus sobre a competência de amar o próximo como a si mesmo do amor e da caridade de Deus as pessoas não assistiram deu mais ou menos aqui umas 500 600 visualizações agora quando eu boto essas porcarias de olho que tudo vê e mão de salomão com símbolos místicos o povo corre pra assistir então são como como Cristo mesmo dizia são como prostitutas a verdade é essa eu não tô aqui pra te agradar não tô por quê? porque simplesmente se prostituem com todos os demônios todo tipo de falso Deus se prostituem com todo tipo de falso Deus como o povo judeu fazia no passado como os egípcios faziam no passado como os brasileiros todo mundo fazia isso no passado se prostituia com todo tipo de paganismo aí quando a merda batia na bunda quando eles percebiam que eles estavam errados se voltavam pra Deus acanhados Isaías pregava a conta Jeremias falava isso Cristo falava isso então eu gostaria muito nessa vida de poder pregar o evangelho pra vocês mas ninguém quer saber do evangelho pelo menos desse canal aqui não então simplesmente eu tenho que trazer conteúdo esotérico pra poder pregar a palavra de Deus infelizmente é a maneira que eu encontrei de pregar o evangelho pra vocês então assim ter mais valor pra Jesus Cristo apesar de eu ter que falar sobre o mundo no passado ter mais valor pra Jesus Cristo é o único caminho pra vida não há outro caminho o único caminho pra você encontrar paz de espírito pra você encontrar verdadeiramente o amor o paraíso não sendo o paraíso um lugar de abundância de comida não o paraíso é a verdadeira paz de espírito o verdadeiro amor de Cristo o único caminho é a citação de Cristo Jesus Salomão rodou o mundo inteiro criou até livro de imortalidade por medo de morrer então você percebe que o único caminho é Jesus Cristo é o que eu digo pra vocês tem livros tipo a Rebeca Abraão é pesado mas fala sobre o amor de Cristo eu acredito que vocês tem que entender inclusive eles até desenham aqui olha só a Rebeca Abraão ela até mostra como que se expulsa os demônios inclusive quando a pessoa está dirigindo aparece ela vai mostrando aqui olha só deixa eu mostrar isso aqui pra vocês olha só a pessoa está orando e o demônio está rindo porque o demônio ele vai colocar na tua cabeça que pra você sobreviver você tem que ter ali um certo tipo de conhecimento esotérico meu amigo o mundo é um inferno eu estou doida pra ir embora nos braços de Jesus então simplesmente ela explica sobre isso aqui eu queria até mostrar pra vocês aqui como ela exemplifica sobre isso aqui quando você vai orar o demônio ele fica zumbando de você porque as pessoas não sabem mais orar corretamente as pessoas não sabem porque como é que as pessoas só um exemplo como é que as pessoas oram oh Deus eu preciso de um carro ah eu preciso de um trabalho ah não sei o que e o demônio atrás rindo então é uma maneira correta de orar então ela vai falando sobre isso aqui inclusive ela vai relatando sobre isso aqui bruxaria projeção espiritual todo tipo de maldade que existe no mundo pessoal você que é jovem que está me assistindo aqui só pra gente poder concluir esse vídeo não fecha não só pra gente poder concluir você pode continuar assistindo esses vídeos esotéricos eu vou continuar fazendo porque infelizmente é a única maneira que eu encontrei de laçar o jovem que está procurando conhecimento proibido e pregar o evangelho de Jesus é a única maneira então eu vou continuar com esse esoterismo aqui só pra poder ver se eu fisco alguém que está interessado no esoterismo sob a palavra de Deus mas por favor faz um favor na sua vida olha só isso aqui é uma bíblia ela está lacrada 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 uma bíblia lacrada tá custa 16 reais no mercado livre 16 reais não custa nada você comprar a bíblia e começa a ler o novo testamento pega João o verbo que se fez carne Jesus Cristo o Deus que habitou entre nós o amor de Cristo pela humanidade Cristo não pregava contra nenhum desses movimentos malucos que existem por aí Cristo apenas mostrava o caminho para o pecador arrependido e todos nós somos pecadores então assim eu recomendo que você tenha uma bíblia em casa eu tenho várias aqui é uma lacrada custou 16 reais para eu poder fazer um diário com ela dos meus estudos e claro prepare-se para a guerra da Rebeca Abraão para quem quiser estudar bom vou ficando por aqui eu espero que você tenha entendido eu acabei repassando muita informação para vocês então o vídeo ficou desconexo por quê? porque era muita informação e muita informação geralmente não tem como você se apegar a informação como eu mostrei é Dom Almo todos os eventos que aconteceram num piscar de olhos esse vídeo ficou muito desconexo porém eu mostro para vocês o seguinte o fator final desse vídeo foi a extinção da raça humana já que a raça humana vai ser extinta dando exemplo para você não compensa você criar o seu amor a Deus não? você se dobrar os seus joelhos e se arrepender de Jesus Cristo não? então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês vou ficando por aqui sou o Humberto Volts nos próximos vídeos eu vou ser mais objetivo e focado mas como era tanta informação nesse anime não dava para eu poder falar de forma específica mas assim generalizada vou ficando por aqui sou o Humberto Volts forte abraço o Humberto Volts o Humberto Volts o Humberto Volts o Humberto Volts vai ser mais o Humberto Volts